Senhoras e senhores, bem-vindos ao Portugal e Música com Paulo Vem. O programa com uma emissão muito especial, Cantigas para a Madeira. Um espetáculo que irá realizar-se no próximo sábado, dia 19, pelas 21 horas, no Pavilhão Municipal de Gaia. Muitos artistas, mas durante o programa vamos lhe dar muitas informações sobre o Cantigas para a Madeira. E hoje recebemos com uma grande salva de palmas um artista que não precisa de referências. Um artista do panorama musical, um artista que você bem conhece. Nelo Silva. É verdade, tanto tempo que te tenho esquecido. Já nem rezo, nem me lembro, de levar-te rosas brancas ao altar. Virgem Maria, eu preciso que me ajudes e perdoes o meu passado. Ave Maria, escuta bem. Ave Maria, ave Maria. Tu sabes como a quero e é tudo o que tenho. Ave Maria, escuta bem. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, te peço que não termine nosso amor. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Eram minhas e só minhas, eu roubavas e trazia para ti, recordarás quantas vezes de joelhos Te rezava, os amigos de mim riam, ao olharem para mim todos riam Ave Maria, escuta bem, Ave Maria, Ave Maria Tu sabes como a quero, e é tudo o que tenho, Ave Maria E escuta bem, Ave Maria, Ave Maria Te peço que não termine nosso amor, nosso amor Ave Maria Melo Silva, olá Melo, estás bom? Olá Paulo, está tudo bem? Tudo bem, está tudo ótimo. Ave Maria, um grande sucesso que tenho vindo a ver noutros canais de televisão.